Legal! Vamos lá! O tipo de drenagem de um rio? Olha lá, interessante isso aqui. O rio, então, pode ter três tipos de drenagem. Essa drenagem pode ser endorrélica. Olha, o nome já está falando. O rio que deságua em outros rios ou lagos. Então, geralmente, um rio nasce no continente e ele deságua em outros rios ou em lagos. Então, o tipo de drenagem dele é endorrélica. Exorrélica é quando os rios deságua em vários oceanos. Um detalhe, a maior parte dos nossos rios brasileiros ou dos rios brasileiros, eles têm como tipo de drenagem exorrélica. Ou seja, a maioria dos nossos rios nasce no continente e deságua nos oceanos ou nos maios. Exorrélica. A réca são rios que têm toda a sua água filtrada pelo sol e evapora. É muito comum nós encontrarmos, as características de drenagem, a réca, no Brasil, principalmente no sertão nordestino. Beleza? E tem um clima sem água, chamados rios intermitentes. Rios que secam, né? Em períodos, principalmente, de grandes estiátilas. Ok? Vamos lá. Bom, o regime de um rio. Bom, como nós ficamos há pouco, a nossa bacia amazônica, por ser a maior bacia aerográfica do planeta, ela tem o seu regime de rio alimentado, não só pelas chuvas, pela pluvial, como o derretimento das geleiras, as cordilheiras dos Andes. Se nós lembrarmos um pouco, o rio Amazonas nasce na cordilheira dos Andes, nasce lá no Peru. O nome de Maranhão, nasce lá no Peru. Então, nós temos o regime, no caso, alimentado pelo rio Amazonas, na sua nascente, tanto pela chuva como o nival. Porém, no Brasil, a maior parte dos nossos rios tem um regime pluvial, mas depende da chuva. Vejamos o exemplo do rio Tocantins. É claro que não é só a chuva que cai aqui, em Marabá, que vai ter como base o aumento, né? O regime, mas sim associado à sua cabeceira. Então, nós temos o nosso rio Tocantins como regime pluvial, as enchentes, a seca, o período de chuva, o período de chave. Beleza? Olha lá! Lembra quando nós falamos sobre o tipo de desembocadora onde o rio deságua na sua fórdia? Nós temos um tipo chamado delta, é quando exatamente esse rio deságua em diversos canais, a exemplo da Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica, pessoal, ela é considerada um tipo de desembocadura em forma de delta, ou seja, em vários canais. Mas a maioria do nosso tipo de desembocadura é dada para o estuário, um único canal. Por exemplo, o Rio São Francisco, na divisa entre o estado de alvo e o excedido, ele tem o tipo único, estuário. Vejamos uma imagem que dá uma uma clareza melhor desses dois tipos aí de desembocadura. O estuário, canal único, e o delta, em diversos canais, ou seja, eles se ramificam, o nome já está falando, de forma delta. Beleza? Muita coisinha boa! Lembra que nós falamos sobre também a questão da vazão do rio? Os rios podem ter dois tipos de vazão. Intermitente, o nome já fala, são aqueles rios que geralmente reduz o seu volume, ou secam, típico de regiões do sertão nordestino. E os rios perentes, o Brasil tem a maior parte dos rios perentes, rios que nunca secam, eles podem diminuir a sua vazão, o seu volume de água, dependendo, né, da curiosidade, da período de chuva, assim como eles podem aumentar, mas eles são, na sua maioria, perentes. Então, não esqueço, em relação à vazão, os rios podem ser intermitentes, ou podem ser perentes. Legal! Mais alguma questão? O resumo, para vocês, aqui, é o que nós falamos. Tá? Então, em relação ao escoamento, eles podem ser efêmeros, passageiros, intermitentes, que secam, ou que não, que secam. Em relação ao regime, nival ou glacial, provial e misto. No caso do rio Amazonas, ele é misto, né, ou seja, ele depende do seu regime, tanto do regimento das geleiras, ou da neve, como das chuvas. O relevo, em relação ao relevo, o rio pode ser de planície, ou de planalto. Nós temos uma questão interessante aqui. Vamos pegar, novamente, a Bacia Amazônica, que é uma das bases mais importantes do mundo, e do Brasil. A Bacia Amazônica tem, o rio principal, que é o Amazonas, ele é de planície, mas os seus afluentes, é de planalto. São rios que, cachoeirados, são rios com forte correnteza. O tipo de relevo, é um relevo exatamente, acentuado, límbio, ou seja, isso faz com que, eles usam como potencial, desses rios, a hidrelétrica, a fonte de energia. Então, não esqueçam de associar, que todo o rio de planalto, ele tem uma importância econômica, principalmente, para a produção de energia, o potencial hidráulico. Legal? A nossa Bacia Amazônica, um todo, ela tem esse potencial. Beleza? Bom, vamos lá. Padrão de canal. Isso aqui é um assunto, pessoal, que geralmente, os vestibulares, não trazem muito. Mas, assim como na colchinha de vocês, tem esse material, é interessante, a gente só poder, dar uma pincelada bem rápido. Tá? Na verdade, o que é esse padrão, chamado de canal? Esse padrão de canal, na verdade, são a forma como cada rio, faz o seu percurso, criando os meandros. Ele vai depender, na verdade, de diversos fatores, né? Dependendo da, do leite do cadáver. Então, ele vai depender da descada, da carga, de sedimento, de declínio, da largura, da profundidade, etc. Então, isso ele vai criando, na verdade, um padrão de canal. Então, você pode ter um padrão, retilinha, repare que, o Rio São Francisco, tem essa característica, né? Você pode ter, um meandrante, o Rio Amazonas, tem esse meandrante, né? Você pode ter, um entrelaçado, se você pegar, por exemplo, alguns rios do mundo, vamos pegar, a bacia do Egito, geralmente, ele tem essa característica, entrelaçada, e o Amastra-Gossala, repare que ele cria, na verdade, diversas línguas, ramificações. A gente vai, mostrar um pouquinho, de cada um dele, só para reforçar, o retilinho, lá, ele é aquele canal. Tem essa configuração, porque, geralmente, ocorre, ele é ele, com deprimidade, acentuada. as águas, a gente pôr com grande velocidade, e o desvio, teria a ser pequeno, por isso que ele tem, aquele canal mais, o Rio São Francisco, é um exemplo disso aí, tá? Os teandros, lembra que nós falamos, são relevos planos, lembrando que o rio, há umas horas, o rio, que é o rio principal, da graça amazônica, é o rio de planície. Então, sendo o rio de planície, ele tem baixa declinidade. Tendo baixa declinidade, ele tem pequena velocidade. Então, ele vai se percorrer, e vai criando os seus desvios, os seus meandros, exatamente criando aquelas cobrilhas que nós falamos, não já falamos, meandrânticos, e que meandros, o percurso do rio, se entra lá, só vai depender dos obstáculos que ele vai encontrar. Os entra laçados, são rios que terminam por ilhas, barras, formados por assoreamento. O rio Amazonas, por exemplo, ele forma o seu canal místico lá, ele vai formar exatamente diversos entrelaçados na sua foge. Muitas ilhas, a própria ilha do Marajó é um exemplo disso. Você pegar a frente a Belém, Belém é um rio extremamente assoreado, né? Pulo de sedimentos que são transportados no percurso do rio. E o último é o Anastronoasado, formando em relevos com presença de vários roros, colinas, pequenas elevações, curso de água, pervide, se entrelaça, construindo um rio sem canal principal. E aqui nós falamos, na verdade, ele vai criar uma maganhada de diversas ilhas, né? E ele vai criar diversas ramificações, como se fosse raiz de plantas, ok? Esses são os tipos que estamos esquecidos. É cansativo essa primeira parte aqui, galera, que a gente tem bastante conteúdos, né? Mas é interessante que daqui a pouco a gente vai dar uma finalizada com a parte de exercícios, ok? Sobre esses assuntos aqui. Lagos. Bom, os lagos, eles podem ter suas origens. O Brasil, por exemplo, não é muito rico em lagos. O Brasil tem mais de grande quantidade de rios. Mas nós temos diversos tipos de origem de lagos, não só no Brasil, mas no mundo. De origem tectônica, ou seja, provocado pelo movimento das placas tectônicas, tanto convergentes como divergentes, pode se formar. Existe aquele exemplo de lagos, o Tanganiga, o Alberco, na África, Baikal, antiga União Soviética, de origem vulcânica, como é que antigo de contos, temos exemplos ali. Erosão, quando é provocada pelo transporte, principalmente da água, criando ali grande parte da água, nós temos os algos e cofílios antes. E de barragem, geralmente, quando se constrói para elétricos, e assim, o lagos. Então, são exemplos de origem do lagos. É conto, vulcânico, erosão e de barragem. Beleza? As águas subterrâneas. Bom, pessoal, quando nós falamos em águas subterrâneas, ela tem uma grande importância. Por quê? Essas águas são importantes para poder abastecer, grande parte, o consumo, principalmente, dos seres vivos de uma maneira geral. Mas nós temos aí uma diferença. Geralmente, as pessoas confundem lençóis creáticos com aquífero. os lençóis creáticos, na verdade, ele não é considerado uma água extremamente potável. Ele pode estar contaminado. Ou seja, geralmente, você vai encontrar os poços artesianos, que fazem muito isso aqui, inclusive, maquá. Quando você cura alguns metros, você encontra uma água no poço, você fala logo que é água potável. Na verdade, você encontrou a água de um lençóis freático. Esse lençóis freático, ele pode conter toxinas, ou seja, ele pode ter principalmente contaminação agrícola, industrial, de formos pecais que são encontrados. Estão muito atentos aos lençóis. Já os arquíferos, não. Eles são rios subterrâneos que exatamente estão em grandes profundidades. E eles, sim, a maioria não estão contaminados. Há exemplos de dois importantes aquíferos. O aquífero ao pé do chão, que nós encontramos aqui, inteiramente no nosso território brasileiro, o estado do Pará e o estado do Amazonas, considerado 45 mil quilômetros quadrados. e em relação ao aquífero guaraní. O aquífero guaraní, ele tem uma maior extensão, mas em volume de água, é o alto é no chão. A diferença em relação a esses dois aquíferos é que o aquífero guaraní, ele na verdade encontra-se não só no território brasileiro, mas também encontramos no Uruguai, no Argentino, no Paraguai, por parte dessa água que eu tava. Bom, bom, vejamos aqui, galera, eu tenho aqui uns exercícios para a gente dar uma finalizada rapidinho, sobre algumas questões que nós citamos há pouco. Vejamos, o grande planeta água está passando sede, é incrível imaginar que atualmente dezenas de milhões de pessoas vivam com menos de 5 litros de água por dia, e um planeta que possui 70% da superfície coberta por água. É certo que a hidrosfera aproveitada é suficiente para o bastimento de água de toda a população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída. A água como substância está presente em toda a parte, mas como recurso hídrico, entendidos como um bem econômico que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de cursos financeiros razuais. é mais escasso. Wilson Teixeira decifrando a terra. No contexto geopolítico da água, o Brasil se destaca mundialmente pela sua riqueza hídrica, tanto na superfície como no subsolo. A cidade que se refere às características da hidrografia brasileira e pode ser considerada com um aspecto predominante da nossa hidrografia. Na primeira questão, nós vamos julgar cada hípe e dizer qual a queda correta. No item 1, o regime pluvial, com exceção do Rio Amazonas, que também possui regime glacial pelo derretimento de geleira, dinas, mas vejam lá. Nós temos como predominante da nossa bacia hidrocráfica um regime pluvial, com certeza, certo? Com exceção do Rio Amazonas, que também tem um regime glacial, lembrem que eu falei o Rio Amazonas ou a bacia amazônia que ela é mais conhecida por dois tipos de regime, o pluvial e o glacial, o derretimento das geleiras. Então, essa questão está corretíssima, com exceção do Rio Amazonas. Então, predominantemente não surgiu só de regime pluvial. E, é verdade, que a palavra pluvial é abastecida pelas chuvas. Segunda, a drenagem endorréica com intensa devastação de mata ciliar e assorramento do leite fluvial. Eu pergunto para vocês, a nossa drenografia como aspecto predominante é endorréica? O Rio fez água internamente? Não, galera. É, a maioria das nossas bacias hidrográficas predominantemente ela apresenta o quê? Uma drenagem exorréica, exorréica, não indorréica. Deságua nos oceanos, nos maros. Então, essa questão já está errada. Você já pode por eliminação aqui? Posso. Eu posso eliminar a letra A a letra B, porque A2 está na lá. Ok? Terceiro, a foz em delta na qual as águas deságuas diretamente fumadas durante sua conformação de ilhas segmentares, ela é essa característica da foz em delta. Quando ela deságua diretamente, não seria a foz estuária? Uma foz única? Então, repare que essa palavrinha, na verdade, não confere ao que ele está dizendo em relação à sua foz, ela não é delta. Predominantemente a foz é delta? A foz é delta? Predominantemente, sim, a foz é delta, diferente dos amazonas que ela é vista, ela se dá de forma em ramificação. Agora, na qual as águas deságuas diretamente, ela não é delta, desculpa, desculpa, nossa falha, olha aí, aconteceu uma falha ali, ficou assim, desculpa, interpretação, foi equívoco meu livro, o professor não erra, o professor tem um equívoco, reparei, a nossa bacia hidrográfica tem como predominante a foz delta, ali sim, ok, na qual deságuas, mas na verdade, a nossa predominância não é foz delta, ou é foz delta? Hum, é foz delta ou é? Ela é foz delta, ela é foz delta, não é textuário, delta, exatamente o rio, né, Amazonas, ok? Só um pequeno equívoco aqui. Outra questão, o item 4, a nossa ideografia tem o aspecto ordenante, elevado potencial hidrelétrico, sim, são rios de planalto, com predomínio de rios de planalto, ok, em área de elevado, misto de biometro, ok, então, a 4 está correta. hidrelétrico, quinta, a nossa ideografia tem o aspecto ordenante, os rios principalmente perenes, os rios são perenes, sim, sendo mantidos constantes as avasões híbridas, os afluentes, sub-afluentes, nas bacias hidrográficas, sendo mantidos, cadê? Constantes as avasões, constantes não, né, pessoal? Então, nós temos o item 1 e 4, letra D de barra, constantes as avasões, nossa avasão não é constante, lembrando que você tem exatamente aquele período de estiagem, que essa avasão, ela diminui, beleza? Vamos lá, para finalizarmos, mais uma? Então, não sei se a gente conseguiu aí, colocar algumas questões que sejam importantes para vocês, tá? mas acredito que o que a gente tentou aqui ou está tentando fazer para vocês é exatamente fazer com que vocês não fiquem imparados, né? É importante que você em casa pegue o seu material, faça uma leitura, faça uma revisão, procure fazer as suas anotações, caso, por exemplo, você queira, né, participar com alguma dúvida, se você se sente constrangido em perguntar para o grupo, pode mandar para o particular, que nós estamos aí, né, para poder também tirar essas dúvidas. Mas como vocês têm acesso em grande parte também à internet, né, de uma maneira geral, qualquer dúvida, podem pesquisar, podem assistir alguns vídeos de apoio, que vocês vão ter aí a grande parte. Eu agradeço aí a todos, meu muito obrigado, meu bom dia, e não se esqueçam, tá, o Everest está fazendo tudo por você, e nós estamos aqui, firme e forte. Muito obrigado, bom dia.